E aí, cadê o meuzinho? Ele saiu? A gente tem imagem dele? Mionzinho, onde você tá? Você tá na casa do Amin Kaderi? Mas peraí, você tem certeza? Porque eu não tenho certeza, eu acho que é. Ah, é. Realmente é a casa dele, meuzinho. Hulk, já chega a comer nos amenuindo, amin? Mionzinho, corre, pega os objetos aí, vai. Eita todo mundo aqui te esperando, Magro, vai. Trabalha. Acha alguma coisa, meuzinho? O que é isso? Uma espreguiçadeira. Não tem o que você quer fazer aqui na casa. O Amin fica se espreguiçando aí. Traz, traz pra cá. Ah, mandou. Ótimo, adorei. Quem são os bofins? Quem são os seus? Olha, presente pra mim. Peraí, ele é tão rápido assim. Aí, você é um amor, meuzinho, adorei. Peraí, a cama é ali em cima, ali em cima. Sobe ali pra cama, me leva lá pra cá. E o amor pra cama. O que é isso? Mas você me jogou no chão. No chão, não. Eu já tenho uma determinada idade. Peraí, aonde vocês estão levando? É caro isso aí. Isso vem da Arábia. É da minha mãe, meu amor. Peraí, não. O que tá acontecendo? Eu quero saber o que tá acontecendo. Mionzinho, tá gostando da minha casa, Mionzinho? Olha. Olha que o ofurô. Quer tomar um banho? Cadê os bocos? Os bocos pra trazer. Quer dizer, oi, chegaram. O que é que a camisa? Vamos que eu vou ligar a água. Água morna, né? Tá interno. Penta, frio. A gente tem uma banha onde a gente tem. Ó, pegaram o ofurô também? Caramba, meuzinho. O ramo vai ficar sem o ofurô? E agora estão levando o ofurô? Não. Isso não vai ficar assim, não. Sai da minha casa, então. O que tá acontecendo, Mionzinho? Eu quero saber o que tá acontecendo. Mionzinho, eu quero saber o que tá acontecendo aqui na minha casa, meu querido. Peraí, você já me levou tudo. Cadê o Mion? Eu quero falar com o Mion. Não. O vaso, não. O vaso, só vou levar. Olha que vaso chique do amigo eles pegarem. Caramba, esse vaso aí não é o salário que o Rodrigo fala. Se quebrar, então, mas cuidado, Mionzinho. Caminhão na minha porta. Não, eu não adivino. Meus vizinhos vão pensar o quê? Por causa de mudança. Mion, eu não quero saber. Não, moto não. Não, a moto não, meu querido. Moto? Caramba, o time de rango me pegou a moto do Amin? Que vergonha, os vizinhos todos ali me olhando. Vão pensar o quê? Isso é roubo, Mion. Isso é assalto. Amin, Ramses, calma. É por uma boa causa. A gente vai devolver tudo. Que boa causa? O que é isso? Eu não dei nada? Isso é roubo. Vou ligar pra polícia. O que é polícia? Eu vou com pressa, Magro. Não para pra conversar, Mionzinho. Anda, vamos louco. Vem pra cá pro palco. Vão pra onde? Não, eu quero ir junto. Peraí. Não, eu vou junto. Não, não vou me levar as coisas não. Minhas coisas são caras. Onde já se viu isso? Cara, eu não posso levar isso. Pra onde vocês estão levando isso, cara? Sai pra onde vocês estão me levando? Não fecha, não. Não fecha. Não fecha. O Hulk ficou pra trás, Mionzinho. Mionzinho, vocês deixaram... Eu não acredito. Vocês deixaram o Hulk comendo amendoim, Mionzinho. O Hulk corre, meu. Corre. Como se o Hulk vai perder a carona, Hulk? O Lucão. Meu Deus. O Lucão da rodela de uma má grande gente. O Amin tá dentro do caminhão. Caramba, eu vou aí. Peraí, Juliana, me ajuda. Tem que receber o Amin. O Amin foi sequestrado de casa. O Amin tá pulando feliz ali no caminhão. Cadê? Mionzinho, você esqueceu o Hulk. Você esqueceu o Hulk. Você esqueceu o Hulk. O Lucão do Amazão. Amin, vem aqui. Você foi sequestrado de casa. Pega ele, Lucão. Desce o Amin. Primeiro objeto. Achei que você ia pular no colo dele, rapaz. Olha, Mion, você me aprontou uma. Não fui eu, eu Mionzinho. Olha, meus vizinhos também. O que eles fizeram? Esse caminhão na minha porta. Trouxe sua moto. Olha o seguinte, vocês têm que descarregar agora. Vocês se viram, time do Hulk. Amin, vamos lá pro palco. Juliana, me ajuda com Amin. Eu fiquei chateado. Eu fiquei chateado com tudo. Você tá bravo, Amin. Olha, não. Mion, o lance é o seguinte. Eu não tenho culpa que o Mionzinho foi lá e sequestrou você. Palmas pro Amin. Tirou você de casa, do seu conforto. Você tava vendo sua revista. Não, tava em casa. Que fofoca. Maior lazer. Eu fui invadido, minha casa foi invadida. Foi. Mas você é só a polícia. É o seguinte, pra jogar o peso do Hulk, o Mionzinho tem que ir na casa de alguém e pegar os objetos. E aí o dono da casa acaba que vem junto. Então você tá aqui hoje oferecendo seus objetos pessoais pra jogar o peso do Hulk. Olha esse vaso, gente. Esse vaso é caro, hein? Esse vaso é renascentista. Ó, eu vou fazer o seguinte. Enquanto o pessoal tá descarregando, ó, a gente tem que continuar com o jogo. A gente tem duas coisas pra resolver. Uma, que a mula do Mionzinho deixou o Hulk lá na casa do Amin. É verdade. Como assim? Então não vai passar o peso do Hulk. Não, comeram o meu amendoim. Vai ter que ser peso de outra pessoa que a gente vai decidir daqui a pouco, mas antes... Meu Deus. Pra a gente ter um jogo, como manda o Gusto liberado? Como é que você manda, Gugu? A equipe dos homens contra a equipe das mulheres! Exatamente. Nós temos que montar duas equipes. A Juliana tá aqui e já é metade do time feminino. O Pericão hoje vai ser comentarista, vai ser o conselheiro. Isso, isso. Tô aqui pra isso. Bom, vai ser o Bedel. Tá sempre de olho. É, é. É isso aí. E pra completar o time feminino e fazer o time masculino, chamando aqui no palco do Legendários, pode entrar Milene Domingues, Felipe Pontes e Renato Oliveira. Cuidado com o buraco, hein? Senão vai virar, vai pra internet. Bem-vindo, meu velho. Valeu. Renato. Bem-vindo. Podem entrar, fiquem à vontade, porque hoje o clima tá descontraído, roubamos a casa do Amin Kader. O time de Rugby do Blade já colocou os objetos aqui. E é o seguinte, o Mionzinho, além de mudo e chavequento, é uma mula, porque ele esqueceu o Hulk Magrelo na casa do Amin. O Hulk deveria estar sentado aqui no banquinho verde, que é verde que é pra não manchar. É pra não manchar. Adorei! E a gente não tem quem colocar aí, então nada mais justo do que a gente decidir. A gente vai ter que achar um substituto. E aqui no Legendários, é tudo feito no sorteio, porque é uma irmandade. Se vai um, um vai todos. Se não vai nenhum, não vai ninguém. Cadê o telão? Vamos botar aqui, porque a gente tem que começar o jogo. Alguém tem que subir aqui na geringonça do Blade. Quem vai ser? Será eu? Será o Blade? A Juju? O Gugu Liberato? O Nestor ou o Mionzinho? Quem será? Será que vai dar Juju? Juju! Não! Quem será? Juju! Escapou! O Blade! Escapou! A Juju escapou! Eu não acredito! Mas o peso dele é muito diferente. Gente, peraí, tô um pouco nervoso, calma. Blade, sobe aí. Offline, por favor. Vamos aí. Você viu, você se salvou. Você fica falando que só dá você. É um milagre, é um milagre. Olha, é o seguinte. Meus queridos convidados, nós vamos começar com a dupla feminina. Tá? Milene e Juliana. A pergunta é... Tá caindo. O Blade. O Bladeão, aqui. Ele é mais pesado ou ele é mais leve do que a espreguiçadeira da Senhora Kader? Apesar do volume ali ser muito maior, a gente entrou em acordo com que o Blade é mais pesado. Tá bom. Gente! Será? Magro. Pode soltar. Valendo! O Blade é mais pesado. O Blade é mais pesado. Olha! A cara dele. Foi levinho, né? Você viu? Vocês acertaram. Pode tirar isso. Não tem rugido. Falta! E agora nós vamos para o time masculino. Muito bem. Vocês podem colocar o próximo objeto, por favor? Obrigado. Obrigado. Cuidado, cuidado. Cuidado com esse vaso. Cuidado com o vaso. Cuidado com o vaso. Peraí, bota o vaso do lado. Deixa o vaso do lado, não! Meu Deus! Eu falei para vocês terem cuidado. Ai, 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 ai. Isso é verdade. E a Bamião, você vai pagar. Ó, vocês quatro, vocês vão ter que fazer muito strip, muito show à noite para apagar esse vaso. Gente, olha. Gente, nem que esses caras forem em casa. O problema, Amin, é que não tem outro objeto para substituir o jogo. Vai ficar faltando objeto. Esse é o pior de tudo. Ah, não, mas peraí. Miozinho, você é o responsável. O que a gente faz? É aí agora, Miozinho. Eu não! O Amin? O vaso já é meu. Coloca o Amin? O vaso já é meu. Não, não quero subir aí, não. O Amin é magrelo, não. Vamos botar o Amin e o Nestor. Pode ser. O Amin é magrelo, não. O Amin é magrelo, não. O Amin é magrelo, não. Não, 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 não. Peraí. Pela dois, pode colocar o Amin aqui em cima. Não, 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 não. É, não, 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 não. Pode confiar, pode confiar. Porque agora nós vamos tirar a prova. Meu Deus. O Blade. Felipe e Renato. Sim. Ele é mais leve ou mais pesada do que seu filho e seu tio, irmão. Olha, eu acho que tem. A festa da família. Eu acho que vai dar empate. Antes de vocês falarem, eu quero saber, Renato, como é que tá sendo participado da novela? Tá uma felicidade geral pra gente. E fazer novela assim de época, de uma história tão conhecida, você acha que traz um peso maior? Uma responsabilidade maior? Eu acho que a gente acaba dissolvendo isso tudo ali numa história que é ficção e vamos lá, vamos embora. Se é bíblica ou se é de época, tá tudo na ficção e tá igual, tá no mesmo pacote. E agora vocês dois, vocês acham que o Blade, ele é mais leve ou mais pesado do que o resto da sua família? É mais leve. Mais leve. Será? Será, Gugu? Será, Gugu? O Mistério faz parte. Segura, Mi. O Mistério faz parte do programa de C. Augusto. E o Zé vai me quebrar que ele quebrou o vaso, hein? Dois. Pode soltar, Magro. Valendo! Ai, 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 ai. O Blade é mais leve do que os dois juntos. Vocês acertaram. Acertou. Isso. Isso faz com que o nosso jogo continue, tá? Vocês foram muito bem. Foi bem. Todo mundo bem até agora Voltamos pra Milene e Juliana Vocês acham que o Blade é mais leve ou mais pesado do que o Ofuro? Mais leve Mais leve, isso a gente não tem dúvida Juliana, Milene, mais leve Mostra a plaquinha então, mais leve Muito bem, o Blade foi considerado mais leve O time de arquitetos e engenheiros descamisados estão amarrando o Ofuro do Amin E a gente vai ver Milene e Juliana escolheram que Blade Nosso querido mexedor de mamar É mais leve do que o Ofuro do Amin Ramses Será? Isso Tá valendo 200 reais pra alguém na plateia, será? Sim Zinho, você vai liberar a geringonça Agora antes, Juju Oi Você quer essa semana de férias? Sim Então vai se preparar Eu mereço Vai se preparar, vai agora se preparar Juliana vai entrar no nosso fundizão Transformando um fundi em fundi de bacon É o primeiro fundi de bacon, acho que da história Vai, vai, pode ir, vai se preparar, vai se preparar Milzinho, três, dois A minha não presta Pode soltar, milzinho Valendo O Blade é mais pesado do que o Ofuro Vocês erraram Você é pesado Não é possível Negão, como é que você é mais pesado do que o Ofuro? Os caras nem conseguiram levantar, gente Olha a cara do Lucão falando nem eu imaginava uma dessa Tá pesado, hein, bebê? Meninas, vocês não acertaram É que nós contamos com o motor Deve ter tirado o motor Aproveitar mandar um beijo pra Ana, pro César, pra Renatinha também E você é conhecido pelas suas imitações, né? Pelas imitações Imita aí pra gente ver, rapá Olha, mas que coisa, que coisa bonita Todo mundo aqui E olha, tá aqui, Juliana Silveira Olha, mas essa atriz que tem uns cabelos bonitos Ele tá aqui hoje No Legendários Mas olha Que gracinha E o Murilo Benício? Fazer uma cena agora Murilo Benício aqui no Legendários Para todo o Brasil Ele é igual, né? Parece Parece fisicamente Cara, parece mesmo Parece, parece Eu dou uma placa pro Mionzinho aqui Onde é que tá o Mionzinho? Eu tô querendo encontrar o Mionzinho Onde que tá você, Mionzinho? Muito bom, cara Muito bom, muito bom Pô, foi sensacional Muito bom O que é bom é que não é só a voz Os trejeitos E o desafio agora lançado para todo o Brasil No sábado à noite Vai ser a imitação da Sabrina É, você tá na Record Você tem que imitar Tem que imitar, tem que imitar E agora eu tô treinando Eu tô observando ela A gente quer ver o processo Não tá preparado ainda Não tá ainda A gente quer ver o processo Vai, vamos ver o processo em criação Meio que ela faz uma luta Olha pro pessoal de casa Parece que ela tá dando No meio de uma luta Ela tá no Moritai apresentando Oi, gente Tudo bem com vocês? Ó, hoje Gente, você vai ver Gente, o melhor Eu conheci uma mulher Essa mulher Você vai ver Gente, você vai saber Aqui Eu nunca vi uma matéria como essa Você vai conhecer Uma mulher Gente, ó É o melhor É o melhor Gente, meu Eu conheço você Você me conhece E você Eu vou dizer Uma chava de palmas pro Felipe Que é realmente um talento Vai ficar melhor Vai ficar melhor Absurdo Muito, muito bom Parabéns, Salveiro Parabéns Muito bom ter você aqui Na Record Agora, vamos lá Vocês dois Não, eu queria vender o meu peixe Eu posso? Eu faço as minhas fofocas Posso? Não, meu Deus Eu tenho o controle que eu tinha desse programa Vocês gostam de fofoca? Gosto Sobre mim, não Gosto do Felipe Pinguim Ai, Amin Ninguém gosta A coitada Porque a Milene já sofreu de fofoca nessa vida Mas eu tô fazendo minhas fofocas Só que elas são fofocas do bem Na cidade do Rio de Janeiro Todo dia no Balanço Geral Tem vida em meu peixe E um beijo pro Gustavo Marques Um beijãoinho Um abraço pro Gustavão E o Amin é um dos grandes sucessos Do Balanço Geral lá do Rio de Janeiro Obrigado, gente E agora O Blade É mais leve Ou mais pesado Do que a motoquinha do Amin Eu acho que ele é mais pesado É mais pesado É, porque é aquela lataria Ele é uma falsa lataria Mais pesado Milzinho Blades Eu tô na dúvida, viu Eu não tenho a menor ideia Quem é mais leve Ou quem é mais pesado agora Mas a gente vai ver isso Muito bem O Renato e o Felipe Escolheram que o Blade É mais pesado do que a motoca do Amin 3, 2, 1 Pode soltar, mano Valendo O Blade é mais leve Mais pouco Porque ele subiu devagar O Blade é mais leve Mais leve Isso quer dizer que vocês erraram Então quem que ganhou, Gugu? Ganhou O time dos homens e o time das mulheres Empate